Como é que é pessoal? Eu sou o Spartani, muito bem-vindos a mais um jogo de pipa. Continuamos agora com o nosso amigo Alex Hunter, depois já que ia avançar, não sei o que é que vai. O que é que vamos para Madrid, que é um para um quando guarda-redes, ok. No último episódio conseguimos a nossa entrada no Real Madrid, conseguimos jogar bem no primeiro jogo, porque não atingimos aquele objetivo dos 7.0, mas ainda assim correu muito bem. Estamos para alguma coisa aqui no 11 inicial. Agora vamos ver como é que segue daqui para a frente. Temos que dar o nosso melhor, treinar o melhor possível para conseguir evoluir. Estamos para aí nos 82, 83 de pontuação, vamos tentar evoluir ali mais um bocadinho. Para ver se começamos a ser sempre titulados, eu não sei se ainda... Se já somos ou não, pelo menos aqui no treino já somos ou já estamos como titular. Não sei se no jogo já o somos ou não. É porcaria. Vamos ter que ver no ponto! Vamos ver! Vamos, vamos ver! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos nós! Vamos! 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 Chuto. Só que acerto depois no posto. Ah, o posto outra vez. Tem que repetir, tem que repetir isto. Sim, meu. Sim. Não pode ser. Não pode ser. Nunca, nunca. Ah, cabrão defendeu. Ok. Se a gente já acertar sempre no guarda-redes ou na baliza, já é bom. Vamos lá. Vamos lá. Já vou chutar até campo. Fiquei. Fingira. Vamos lá. Vamos lá. Vai defender. Oh, que merda. O que é isto? O que é isto? Boa. Ao menos isto. Dá para mais um? Caralho. Seis para a quinta. Não sei de onde a Antónia. Vá, vamos. Vamos seguir. É o que? Oh, cara. Vocês não vi o que era. Ah, é. Treino de primeira, né? Vamos lá. Isto que é merda. Oh, que é mal. Vamos lá. Já acabou o tempo. Boa. Caralho. Caralho. Quando é daquelada, é sempre uma porcaria. Vá. 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 Defendeu. Boa, boa. Ihhh. Não entrou como. Não entrou como. Não entrou como. Epa, guarda-redes que eu estou a defender tudo. Ah, 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 ah. Boa. Esteve um pouco. Um pouco com a... Iiiiis, quase. Esteve um pouco com a primeira. Ainda não entrou como. Não entrou como. Não entrou como. Não entrou como. Acabamos. É o primeiro que eu fiz e também. Este só ficou bem. Sim. Dementámos alguma coisa ou não? Não entrou como. Não entrou como. Não entrou como. Nosso amigo. Casimiro. Vê se conseguimos aqui evoluir. E ficar mais fortes, pá. Que é para não contra um. A gente já somos rápidos. Agora precisamos de força aqui para. Os desviar. E ir lançados. A gente. Não perceba. O que é que é isto? É para ir para ali? É para que é para mudar? Eu não quero mudar agora. Ah, recomendado. Hum. O que vamos fazer, né? Eles diziam ao inicio. Era bom para a história. Vamos fazer então recomendar. Dany William. O Dany também estávamos bem, não era? O Dany também estávamos bem, não era? Estava no Manchester. Também vai vir uma final da Liga dos Campeões. Mas Cesar Real Madrid. Como foi lá a final em Tóquio. Não sei que tu também tens de novo. Poupinhas, né? Tens mais um gajo de... Maquiagem. Uma chute. Uma chute. Uma chute. Uma manga comprida. Parece que a azul é bonita. Tem uns calçõezinhos. E calças. Não tem. Não tem calçõe? Só temos calças. Tem calçõe ali. Esse pode ser. Os aspetos. Pode mudar o a espeta. Era chique. Vamos ver aqui este. É meu cabelão. Ok fica fixe. Bescoços, tatuagens. Não vale a pena entrar por tatuagens. Que estranho. Não que as tatuagens aqui eu tenho umas quantas, mas estas aqui são um pouquinho estranhas. O que é que temos aqui mais? Olha outras botas. Ah são estas aqui. Tira especial. Tira especial. Ok vamos lá avançar. Possivelmente então vamos fazer um jogo com o William. Danny Williams. Ah treine ai no campo treino, desempenho do jogador. Danny Williams. Um par de perguntas rápidas para você. A gente tem que baixar aqui a arrogação do nosso amigo Danny. Ele está um bocadinho arrogante e já não está nessa face. Dany, em primeiro lugar, congratulações a um novo e melhorado contrato. Ah beijo. É bom ver as pessoas apreciarem o William. Agora, mesmo assim. Você acha que será mais do que um jogador de partida esta temporada? Especialmente na Liga Champions? Olha, provar as pessoas errado é o que eu faço dia em dia em dia em dia em dia em dia. Sim, bem, se nós estamos sendo honestos, mas, given a sua forma para a maioria das últimas semanas, é difícil imaginar você provar as pessoas no primeiro campeonato europeu, along com a rivalidade de Neymar, Ronaldo e Alex Hunter. Olhe, só você espera e veja. Eu vou provar que todo mundo está errado. Eu vou levantar o campeão da Liga Champions no final da temporada, e você estará desculpa se você nunca desculpou o William. Great quote, Danny. Obrigado. Disse Evil. de novo é . Não importa o senhor. Por que não fique ninguém através da Resead defender-se, até que deixar o Bruno mundial do anno em dia 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 em dia. Eu posso continuar com a Reseadisonке? Odesse! Foi legal sua avaliação. وف� dizer com a Reseadison começou saltos de An sudah, tem que serbia de dar com asrias de Bolónia. Muito bem, Danny. Ah, não posso dar para cá, senão não dá porcaria. Ah, falhaste, caras. Está lá dentro. O que a gente gosta. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pronto-o-se ao máximo, é bem jogado. Podemos marcar pelo menos mais uma. Ui, oposto, caras. Ah, já está excelente. Nice. Boa, bem jogado mesmo. 1,93. Aquela um bicho do caras. Para treinar o remato de longa distância. Ok. De longa distância, então é daqui, aperta. Ui. Bem jogado. Para cima. Boa. Para baixo. Bem jogado. Para baixo outra vez. O que é isto, Danny? Ah, que merda. Ui. Ui, caraças. Está a correr bem. Boa. Espera, 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 espera. Entrou ou não? Merda. Ah, não foi mal, foi mal. Era difícil aquilo. Fazer o controle de, pronto, para cima e para baixo. É sempre mais complicado, não é? Ui, vamos para a equipa principal ali. Isso é minha. Não tivemos nada, não. Estamos lá no onzo inicial. Muito bem, muito bem. É, vamos mostrar a estes caras. Temos que melhorar ali a... A arrogância. E vamos mostrar que o Danny Willems também é um grande jogador. Não é só o Alex Hunter, não é? Temos aqui duas personalizações. Espeto. Temos outro espeto. Ui, ah não. Braço direito. Braço direito. Sorry. Ok. Equipamento. O que é que temos? Estérias novas. Ah, mas a gente vai jogar com estas. Mas deixa eu ver o que é que é. Fiquei de novo. Ok, estas ok. Tudo bem. Ora, vamos avançar. Contra quem? Vamos chegar no onzo inicial. Estamos ali. Suplente lá atrás. E ali no onzo inicial, aquela dúvida. Pois, não vamos. Suplente. Vamos chegar como onzo inicial. Vamos chegar como suplente. Estamos ali mesmo na margem. Precisamos de um pontinho danada para chegar ao onzo inicial. Já conseguimos. Já conseguimos. Comparecer a todos os treinos. Não simular o treino. Ok. Objetivos para esta temporada. Objetivo escondido ainda ali. Conquistar no mínimo 6 pontos nos primeiros 3 encontros. Ui. Quer dizer que temos que ganhar. Primeiros 3 encontros. Foi o que ele disse. Vamos ganhar pelo menos um jogo. Just getting some final words from his manager, Allen. Chantar him to make a mark. Just the instructions. O third man gets the goal, son. Ok. Estamos lá na frente. Temos ao menos duas tentativas de golo. E temos uma pontação de set. Vamos jogar onde? Lá mesmo na frente. Não é? Ok. E it's been an hour of very good football here. We still got 30 more minutes to go. And I'm sure we're going to enjoy that as well. It's with Herrera. With Matis again. Antonio Valencia. Looking for an opening with some good control builder. Sanchez. Opa! Saved by the goalkeeper at full stretch. Uma oportunidade. Muito bem, William. Corner's taken. Defendido well. Williams. Can really get at the opposition here. And here's the final. Boa caracce. Hehehehe. Muito bem jogado. 2-1. Vai buscar. Ah, ali. Aquele toquezinho assim só. Mesmo a chamar ali. A potência do nosso colega. Para meter a bola lá dentro. Espetáculo. Só ameaçado. Pois. Toma lá. Marca golo. Hehehe. Manchesta United. Have moved into the lead. I've got a great surprise on that. Ui, como é que a bola passou por mim? Como é? Invisível? Hein? Invisível? Ah, merda. Now, this is a interesting attack. We need to get more opportunity to go. But in the end of the game, The house will be effective for his team. So. I'm going to take the ball. Ah, I'm going to push it out. What are these? I'm going to take a goal now, huh? Good. Defensive clearance there. Sanchez. Go, 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 go. Hola. 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 Oh. Oh. Filha de mavaca. A sério, meu. A sério. Como é que é possível? F***. A barra. A barra. A barra, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu pedi, filho. Tenho razão, tenho razão. Eu pedi, Mali. Ganha, ganha. Uuuuuh, era uma passa de desmarcação espetacular. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Ele pode fazer isso? Está lá. É o Danny Williams. Está buscar, caraca. Muito bem. Está ficando bem bem agora com o Danny. O Danny, ele é muito forte. A partida está rápida, pah. Ali no arranque, aparentemente. Tomá também entrou o Valencia. Pelo menos no arranque parece-me estar bastante... Bastante forte. Pois é, eu logo pego pelos adversários. Problema. Um boi do Caraças. Um bisonte do Caraças. Para lhe tirar a bola. O que é que lhe tira a bola? Ui, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. A substituição. E é o Manchester United para fazer. Olha aí, olha aí. Passa, passa. Isso. Está na linha. Isso, agora. Nemanja Matic. Vem para trás, vem para trás. E Herrera. E é o Williams. Como é que ele está indo? Oh, era por cima. Um armado fraco. Então era um chapulhinho. Viste que o armado fosse como? Valencia. Eles podem postar algum perigo agora. Um time realmente no seu jogo hoje. O outro, o outro, muito afetado. O que é isso aí? Eu não percebi. Achei. Esse é um exercício em plenso. Tentei ter uma abertura. Isso, vem jogar. Anthony Martial. Clever feito lá para ir dentro do seu homem. Ah, vai jogar bem o Manchester, pá. O jogador ainda está jogando. Eles foram longe, chance de pegar a bola na caixa. Defendido bem. O jogador ainda está jogando. O jogador ainda está jogando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Levanta-te. Levanta-te. Ainda estou lá deitado. Ui, já me levantei. Vou teito na posição com o molho. Estúpido. Estou alisinhado. Estou alisinhado. Sim, ele está jogando na caixa, mas só precisa agir. Ele vai tocar. Não, não. Está ótimo, está ótimo. Tem só uma pancadazinha. Isso, ó. Está ótimo, pá. Está ótimo, pá. Estou alisinhado. Estou alisinhado. No número 34. Dani Williams. Demania Matic. Estou trabalhando a bola, trabalhando a oposição. Um gol. Estou alisinhado. Estou alisinhado a barra. Estou alisinhado. Não se alisinhado. Estou alisinhado. Estou alisinhado. Ah, merda. Deixa ver se isto melhora. Passa isso. Isto tem que passar, hein? Estou uma lesãozinha. E, uh, Herrera. E é Williams. Agora, Marco Crasfurt. Togba. Está ótimo. Está ótimo. E é um ganho aqui para Manchester United. Estou alisinhado. Não tenho alisão. Está, não tenho alisão. Espetáculo, espetáculo. Sim, tinha uma classe de golfe. Estou alisinhado, sem dúvida. Não me dá hipótese. Não me dá hipótese. 9.6. 9.6. Caralho. Melhor jogador em campo. 4 oportunidades de gol. 2 assistentes. Não. Uma assistência. Ah, uma assistência. Uma assistência. Incrível. Incrível. Que jogo incrível. Estamos muito bem mesmo. Muito bom, né? E, 9.6. Cara, sim. O valor da transferência. O Underball tipo 33 milhões. Exibicionista. Ah, pois é. Ah, pois é. Quem é que manda aqui, caraças? 96 só. 76 só. Olha lá. Começou 76. Ganhamos ali 4 a 1. Conseguimos o primeiro objetivo que era os 3. Um dos objetivos que era os 3 pontos nos primeiros 3 jogos. Qual era o outro? Não me lembro. Mas agora aparece aqui, não era? É. Um parecer a todos os treinos. Ah, isso ainda vai se fazendo. Boa. Pode ser isso. Que bonito. Vamos pôr aqui um tom. Faz aqui a Ganga Lexívia. O que é que nos apareceu? Calças estranhas. Não. Calças estranhas. Fica fatal. Olha esta aqui. É um bocadinho escura. Vamos lá. Vamos para a Ganga. Ganga Lexívia. Ok. Espeto. Tens aí de novo a Espeto. Ok. Ah, é com um totice. Ah, esquece lá. Estamos bem assim. Estou espetado. Ui, mas espera. Ainda está lá qualquer coisa. Ah. Tatuagem. Explosão solar. Ah, está a cozer. Ah. Vamos ficar com estas treinas que eram de short. Ok. Aqui há uma coisa. 13. Quando eu tive de feito token. Eu tive de 20 mil. Quando eu visitar e adorar isto. A parte do calor e AM. No verão principalmente em Madrid. Aquilo é um bafão do caraças. Boa exibição. Que eu tenho nada acima deles. Testar certamente que eu tenho vitoria. Óbvio que sim. Grande vitória. Isso. O golo do William hoje. Parece que o Luiz sabe o que faz. Claro que sabe. É um morinho aqui. É uma morinha. Será que a equipa técnica vai dar oportunidade? Claro que sim. Estou a jogar mais com uma caraças. Parabéns William. Meu puto. Hehehe. Principal cliente do ring. Estão-se de futebol. Se não no contrato com. Testar. Todos eles estão supostos em duelo. Incluindo os meus. Vi. Adoramos os guardas com a informação. Era bom que faltava-lhe de explosão. Já está enganado. Não me parece. Ok. E depois temos o que? Fazer aqui o treino. Passa entre bonecos. Era isso? Passa entre bonecos? É isso? Passa entre bonecos? Ligar aqui certamente para a nossa equipa. Fiz nada. 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 Um par de sessões para você. Você vai adorar a segunda opções, não é? É bom. Você deve ser um comédio. De qualquer forma. Você vai precisar de trabalho. Você vai misturar seu novo papel. Gaffa quer freshen o sistema para os jogadores de liga. Diga menina a parte. Um no meio. Diga a opção. Diga a opção a fraqueira a área. Para preocupar. Você vai se sentir diferente para os jogadores de liga? Dá uma possibilidade de tomar as equipas de surpresa. O que é que era uma minha lá no meio? É isso? Não é realmente o meu jogo. Bem, faça o seu jogo. Ou você está passando a temporada assistindo as novas europeias no telé. É isso aí que não pode ser. É isso aí que não pode ser. É isso aí que não pode ser. Vamos estar a chegar lá com uma ponta de lança fixa. É isso aí, é só mais vista, né? Tendo para jogar o jogo que quer. O Gaffer quer as nossas números no fim de semana. Então eu quero ver decisões inteligentes e bom movimento na bola. Convém acertar, né? Vamos lá. Vem jogado. Vem jogado. Tá. Ixi, caralho. Mas falha sempre para aquele lado. Tá. Vem jogado. Boca merda. Já deu? Boa. Vem no final. Bom, quer saber se não fosse momentoผม aisz. Uh, eu não sei o que ele funcionou. Onde está a bola? bela. Ah, graças. Doceis? Ui, o que é isto? então Hunter, Hunter olha já boa, boa nada, boa, oi, é por este, este, é jogado, oi é percalgado Boa, está lá, está lá, ui é pelo outro lado, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado, vamos jogar bem, vamos jogar bem, caralho, ui, eu também que é, hahaha, conseguimos, muito bom, muito bom, conseguimos dois A's, que é bom, tivemos ali alguma coisa, possivelmente um passo curto, já, bem jogado, Continuamos de longe inicial, continuamos assim, mamans, ok, a casa dela está bem desarrumada, cresce, 2,000, vamos jogar para as coisas, ah, não é, mais uma oportunidade de ouvir o personagem, quase certeza que vai fazer, tendo em conta os botes que tem ouvido, ok, portanto ainda vamos ter, mais qualquer coisa com o Manchester, avançar, temos as estatísticas, o que temos a seguir, ok, temos um jogo contra o Manchester City, e, quer dizer, Real Madrid e Manchester City, portanto vamos ver, bem pessoal, muito, muito bem que ocorreu aqui o nosso, Nossa fase com o William, tivemos melhor sorte do que no jogo com o Hunter, conseguimos marcar gols, conseguimos fazer desmarcações, tivemos uma excelente pontuação, estamos agora a titular, e vamos ver como é que vai correr agora o nosso desempenho, tentar melhorar aqui, temos aqui só com 76 de atributos, vamos tentar melhorar aqui o nosso amigo e tentar com que ele também ganhe o que merece, né, ganhar taças e ganhar campeonatos e ganhar essa precaria toda, muito menos, ao menos, ao Hunter, né, Não, o Hunter não pode ser, o Hunter tem a ganhar e mais nada, bem pessoal, vamos ficar por aqui, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo, tchau!